Olá, bem-vindos ao canal Capuchinhas. Neste vídeo irei ensinar como fazer esta bolsa de crochê utilizando o MDF e fio de malha. Para confeccionar a nossa bolsa iremos fazer duas peças iguais a esta, uma para ser a frente e outra para ser as costas da bolsa. Então iremos precisar de duas placas de MDF para fazer este acabamento. Eu mandei recortar esta placa com 20 cm de diâmetro e cada furo com 8 mm de diâmetro. Você pode mandar fazer no tamanho da sua preferência, é possível encontrar estas placas prontas na internet ou você pode levar a imagem do modelo e pedir para eles recortarem para você, que foi o que eu fiz. Como ela tem este desenho, é visível aqui a parte de trás entre o recorte da peça, Então iremos precisar de uma peça de tecido para poder cobrir este fundo e não ser visível o interior da bolsa. Então, antes de começar a trabalhar os pontos na bolsa, já recorta esta peça de tecido exatamente no tamanho da plaquinha de MDF. Você usa ela como molde para ficar bem certinho. Eu trabalhei com a costura em zigue-zague aqui na extremidade do tecido. Eu passei a costura em zigue-zague aqui para evitar que o tecido desfie. Caso você não tenha uma máquina de costura, recorte com uma beirada um pouco maior e faça uma barrinha para que não corra o risco do tecido desfiar. Eu irei trabalhar com agulha de 6 milímetros. Vamos começar fazendo o seguinte. Você vai escolher o lado da sua placa que vai ficar para frente. Como vocês podem ver, este lado aqui tem umas manchinhas um pouquinho feias. Então, eu vou deixar este lado para ser a frente da bolsa. Então, eu vou trabalhar olhando para este lado. Você vai trabalhar olhando para o lado que será a frente da sua bolsa. Vamos começar com o nozinho inicial. E vamos começar a prender no furo. Você vai inserir a agulha no furo. Vai puxar e fazer um ponto baixo normalmente. Você vai trabalhar a quantidade de pontos que foi ideal para a sua peça. No meu caso, fazer um ponto em cada furinho deste, será pouco. Vai ficar poucos pontos e não vai ficar legal. Trabalhar dois em cada também não fica legal. Vai ficar com muitos pontos e não vai ficar com este formato aqui. Vai ficar mais aberto. Então, para eu chegar neste formato aqui, eu trabalhei dois pontos. Eu trabalhei um aumento, aumento, um ponto. Aumento, aumento, um ponto. Aumento, aumento, um ponto. Então, você vai ter que analisar qual vai ser o ideal para a sua peça. Aqui, isso vai depender da agulha que você vai utilizar, do fio que você vai utilizar. Se você estiver usando um fio próprio para a agulha 6 e uma placa com este mesmo tamanho, com 20mm, com 20cm de diâmetro, esta vai ser uma sequência legal. Então, eu irei trabalhar dois pontos. Depois, no próximo, mais dois pontos. Agora, um ponto. Novamente, dois pontos. Dois pontos. Um ponto. Uma dica é que, antes de você iniciar o seu trabalho na placa de MDF, use um paninho ou um papel para limpar essas partes escuras, nas laterais e dentro dos furos, pois, devido ao corte, esses locais podem acabar soltando alguma sujeirinha e sujar a sua olhinha. Aqui, feito o último ponto, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, pegar as duas alcinhas de cima do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Depois, faço uma correntinha e agora, eu vou trabalhar um ponto em cada ponto da carreira anterior. Só que eu vou trabalhar o ponto centrado. Então, ao invés de pegar essas alcinhas de cima aqui, eu vou inserir a agulha no meio desses Vzinhos que formam aqui, ó. E agora, eu vou fazer um ponto em cada ponto da carreira anterior, sempre inserindo aqui nesses Vzinhos. Ok. E aí Ele tem que atravessar o meio dos pontos dos dois lados Aqui atrás, atravessando o vizinho e a frente atravessando o vizinho também E aí 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 Agora, irei fazer o último ponto dessa carreira, mas para evitar que fique muito marcado a mudança de uma carreira pra outra, vamos fazer esse último ponto de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou inserir a agulha aqui no último ponto, vou puxar a linha, vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz nessa carreira e vou laçar em cima apenas essa alça de trás. Apenas a alça de trás. E vou puxar a linha por dentro de todas as alças, ficando assim. Então, vou continuar trabalhando o ponto baixo centrado. Insere a agulha no meio dos Vzinhos, aqui no meio aqui do Vzinho. E faz o ponto baixo normalmente. Vou marcar o meu primeiro ponto. E novamente, um ponto em cada ponto da carreira anterior. E a partir de agora, eu sempre vou terminar a carreira dessa forma que eu acabei de ensinar. Eu vou fazer essa sequência aqui, mais duas vezes, mais duas carreiras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos ao último ponto da carreira, então, novamente iremos terminar daquela forma que eu ensinei. Vamos inserir a agulha no último ponto, puxar a linha, inserir a agulha e pegar apenas a alça de trás do primeiro ponto, então, puxar a linha por dentro de todas as alças. Novamente, vamos fazer mais uma carreira com um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Finalizando a carreira, chegamos ao último ponto. Novamente, vou repetir aquele processo, inserir a agulha no último ponto, puxar a linha, alçar apenas a alça de trás do primeiro ponto e atravessar a linha através de tudo. Agora, iremos fazer a última carreira de pontos baixos da bolsa. Fazendo, normalmente, um ponto em cada ponto da carreira anterior. Chegamos aqui no final da nossa última carreira. Para finalizar, eu não irei fazer o último ponto. Aqui seria o último ponto dessa carreira. Eu não vou fazer ele. Ao invés disso, eu irei esticar aqui a alça. Vou vir por trás, no primeiro ponto da carreira, pelo interior da bolsa para fora. Vou pegar essa alça e puxar para dentro da bolsa. Vamos fazer de novo aqui. Chegamos... Porra! Chegamos aqui no final da última carreira. Este é o último ponto da quarta carreira, da última carreira. Eu não irei fazer ele. Ao invés disso, para finalizar a última volta, eu irei esticar aqui a alça na minha agulha. Vou vir no interior da bolsa para fora e atravessar a agulha no primeiro ponto. Vou puxar essa alça para dentro da bolsa. E vou puxar. Completamente assim. Então, eu vou vir aqui, vou cortar o fio. E vou laçar ele, atravessar dentro da alça. Puxar. E vai ficar assim. E vai ficar assim. E vai ficar assim. E vai ficar assim. Terminadas as laterais da bolsa, iremos agora colocar a peça de tecido pra cobrir essa parte aqui. Pra isso, vamos pegar e virar essa peça, pra podermos trabalhar melhor a parte de dentro. Pra tecido ficar bem esticadinho, eu vou colar ele, eu vou utilizar a Tecbond cola branca PVA Extra. Vou passar cola em toda essa parte e colar. Você pode colar ou costurar, o que você achar melhor. Eu gosto de fazer os dois pra ter certeza que vai ficar tudo bem preso, que não vai ter risco algum de soltar. E aí 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 Você pode prender a peça de tecido da maneira que preferir, com cola, você pode passar uma costura esticando bem o tecido E aí Eu gosto de fazer o tecido, eu gosto de fazer o tecido, eu gosto de fazer os dois, pra ter certeza que a peça não vai se soltar, então após passar a cola, eu venho e faço uma costura rodeando toda a peça Essas manchas deixadas pela cola, não precisa se preocupar, que depois que a cola secar totalmente, elas somem E aí E aí E aí E aí Após prender a peça de tecido, vai ficar assim. Assim, podemos virar a bolsa de volta. Então, esse é o interior da bolsa e o exterior vai ficar dessa forma. Agora, nós iremos unir as peças e aqui eu separei um espaço de aproximadamente 30 cm, onde será a abertura da bolsa. Iremos costurar o zíper. Então, para unir a bolsa, eu peguei um pedaço longo do fio de malha, uma agulha. Eu vou prender no interior de uma das metades e deixar uma ponta comprida, que eu vou usar essa ponta para costurar as meias-luas nos lados da bolsa. E aí E deixei um fio comprido e vou dar um nó. Agora, eu vou começar a costurar. Essa vai ser a abertura, então, eu vou costurar toda essa parte, unindo um ponto de um lado da bolsa ao ponto da outra. E aí E aí Amém. 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 Terminado de unir a bolsa, vai ficar desta forma. Agora, iremos aproveitar o fio que usamos para unir a bolsa para acrescentar a meio lua na extremidade. Vamos posicionar ela assim. E passar e prender, passando a cultura. Amém. 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 Arrematar e esconder a linha pelo lado interno da bolsa. Obrigado. Obrigado. Nós iremos vir aqui para o outro lado e vamos usar o fio que deixamos sobrando quando prendemos a linha, vamos puxar esse fio, deixamos sobrando lá no início para prender a outra meia lua. E este é o resultado final da bolsa. Neste vídeo eu não estarei ensinando novamente como costurar o zíper ou fazer o forro, porque já existe outro vídeo no canal de uma bolsa redonda que a maneira de preparar o forro é exatamente a mesma, então não irei explicar novamente. O link para este vídeo vai estar na descrição. Você pode acompanhar no outro vídeo como fazer este forro. O forro é opcional, eu gosto de colocar, eu acho que fica um acabamento mais bonito. Eu coloquei um tecido liso nesta bolsa. A corrente é só abrir o elo e prender ela aqui na lateral com o auxílio de um alicate. Então é isso pessoal, este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Visite as nossas redes sociais e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.